Já estou de volta Minha cama sem poder dormir Vim cortando atalhos e encruzilhadas Pra cumprir as juras que prometi Foram tantas pedras que encontrei na estrada Só Deus é quem sabe o quanto sofri Agora Que estamos frente a frente Meu anjo inocente Quero te explicar Encoste junto aos meus teus lábios quentes Que daqui pra frente não vou te deixar As tuas cartinhas estão bem guardadas Nem sei quantas vezes eu lhe reli Mas tem uma delas que está manchada Meus prantos molharam na hora em que abri Quando duas almas vivem separadas Não há coração que possa resistir Sem o teu carinho Minha amante amada Me perdi na estrada Sem poder seguir Agora Que estamos frente a frente Meu anjo inocente Quero te explicar Encoste junto aos meus teus lábios quentes Que daqui pra frente não vou te deixar Minha amada 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 Minha amada